E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos do 26 ao 29. Olá amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Agarrados na Fé. Aqui eu sou a irmã em Cristo, o missionário Wagner, e hoje mais um estudo edificante, que eu creio que irá abençoar as nossas vidas. Desde já quero agradecer a todos os amados irmãos e irmãs que têm se inscrito aqui no canal, que têm compartilhado os nossos vídeos, que o Senhor possa abençoar cada um poderosamente, no nome do Senhor Jesus. Amém? E aqui, amados, um estudo muito interessante, que eu ia falar sobre os dias de Noé e de Ló, o significado. E eu louvo a Deus, amados, por poder compartilhar essa palavra com os amados irmãos, esse estudo, que eu creio que falará aos nossos corações. E é interessante que o Senhor Jesus, nós sabemos que, normalmente, quando Ele ensinava, Ele sempre utilizava-se de parábolas, ou seja, situações cotidianas para ensinar verdades espirituais. Mas aqui, o Senhor, Ele usou fatos históricos do Velho Testamento, e ali Ele trouxe esses ensinamentos acerca dos fins dos tempos. Ou seja, aqui é uma profecia futura das coisas vindouras. E nós sabemos que esses acontecimentos, trazendo para os nossos dias, estão se cumprindo. E é por isso que eu trouxe esse estudo, que eu creio que vai edificar as nossas vidas. E quando fala aqui, amados, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, onde nós já lemos aqui os textos, onde vai do versículo 26 ao 29, que vai falar de Ló, e ali as pessoas, elas estavam vivendo suas vidas diárias, alheias ao julgamento iminente. E Jesus, ele menciona isso como um paralelo, nos últimos dias, alertando que a vinda do Filho do Homem seria repentina e inesperada. Como foi o julgamento sobre Sodoma? E também como foi nos dias de Noé? Ele traz aqui o ensinamento de que eles estavam ali desapercebidos. E quando Noé e sua família entrou na arca, quando eles menos esperavam, veio o dilúvio e consumiu a todos. Então ele usa aqui tanto a figura de Ló, como a figura de Noé, para trazer o ensinamento como vai ser a vinda do Filho do Homem. E o final das últimas coisas. E quando ele fala aqui que, nos dias de Ló, Jesus está referenciando a história de Ló, que se encontra lá em Gênesis 18 ao 19, onde vai dizer que Sodoma e Gomorra foram destruídas devido a sua extrema perversidade. Ou seja, as pessoas estavam ocupadas com as suas atividades cotidianas e sem perceber os sinais que iria vir o julgamento de Deus, que estava muito eminente, estava próxima à porta deles, mas eles não estavam dando atenção ao julgamento divino e estavam levando as suas vidas com imoralidade, sem se preocupar, sem temer a Deus, sem se arrepender, sem buscar a presença de Deus. E quando eles menos esperaram, veio a destruição. Choveu, como o texto diz, choveu fogo e enxofre dos céus e consumiu a todos. E aqui é muito importante a gente entender que essas passagens, e a mesma coisa nos dias de Noé, a referência que ele usa tanto de Ló e de Noé, fala do julgamento divino, algo que aconteceu de forma iminente, de forma inesperada. Mas eles foram alertados, mas eles não deram atenção, e viviam de qualquer maneira, e as consequências vieram. Quando a gente fala também nos dias de Noé, que vai falar que as pessoas estavam focadas em suas vidas normais também, e não estavam atentas aos sinais de advertência. E ali eu creio que o próprio Noé pregou a palavra de Deus, como diz aqui na palavra, mas eles não deram atenção. E isso demonstra a falta de percepção espiritual daquele povo, e eles foram destruídos por causa disso. E o julgamento foi repentino, tanto nos dias de Noé, quanto nos dias de Ló. O julgamento, ele veio e sobreveio sobre todos, e ninguém escapou ali. E somente quem Deus livrou, tanto, e aqui é interessante, porque aqui mostra que tanto Noé e sua família foram livrados, e Ló e sua família foram livrados. Infelizmente, a esposa de Ló olhou para trás, e ali, desobedecendo uma ordem, uma palavra do anjo, acabou sendo ali transformada numa estátua de sal, como diz o texto bíblico. Mas, trazendo para os nossos dias, esses textos, eles são a advertência para que nós possamos estar firmes em Cristo. Porque aqui tanto fala da salvação de Ló, da sua família, de Noé e sua família, trazendo para os nossos dias, independente se você é pré-tribulacionista, ou mesotribulacionista, ou pós, independente de qual visão teológica você tenha, nós concordamos com algo. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, Ele está voltando. E, independente de como vai ser essa volta, nós temos que estar preparados. Nós temos que estar, desde hoje, urgentemente, nós temos que estar nos preparando todos os dias. E, cremos que esses sinais, que muitos hoje não têm dado atenção, porque estão ocorrendo em várias partes do mundo, nós sabemos que os sinais, eles acompanham aqueles que creem. E, se você crê, como eu creio, está atento aos sinais, aos alertas que nós estamos vendo em nossos dias. E, esses versículos, eles enfatizam o quê? A importância de nós mantermos uma vida espiritual ativa e alerta. não sendo consumido pelas atividades terrenas, que, muitas das vezes, quer tirar a nossa atenção da palavra de Deus. E, ao ponto de nós negligenciarmos o que realmente importa. Ou seja, se nós não dermos atenção para os sinais, para os ensinos da palavra de Deus, para a volta de Jesus, se preparar para a volta de Jesus, os últimos acontecimentos, estudar a palavra de Deus, aprender sobre escatologia, sobre o estudo das últimas coisas, estar atento, alerta esses acontecimentos, nós estaremos distraídos. E não é isso que a palavra de Deus ensina para nossas vidas. Ela quer que nós estejamos atentos, vigilantes, para não sermos consumidos com aqueles que não creem. E eu louvo a Deus, amados, por esse estudo, que você possa compartilhar. Eu gostaria muito de saber a sua opinião, se você puder deixar aqui nos comentários a sua opinião acerca desse assunto. Mas aqui o significado desses relatos históricos que o Senhor Jesus utilizou é acerca das profecias futuras dos últimos dias, e nós estamos vivendo esses últimos dias. Eu creio nisso. Amém? Então, foi essa palavra que o Senhor me deu nesse dia de hoje. Que possamos estar atentos, que possamos estar vigilantes acerca desses acontecimentos. Foi algo que eles menos esperavam aconteceu. E não é diferente em nossos dias. Quando nós menos esperarmos, a palavra de Deus vai se cumprir integralmente e todos nós veremos. Todos nós saberemos que foi o agir de Deus, foi o poder de Deus e o cumprimento da sua palavra. Amém? Esse foi o estudo de hoje. Eu não quero tomar tempo nesse vídeo, mas se você puder, se você tiver um tempinho, estuda Gênesis capítulo 18 e 19, que vai falar lá da destruição de Sodoma e Gomorra. Também as passagens que vai falar de Noé, lá em Gênesis, desde o capítulo 8, ali em diante. Capítulo 6, ali, 8, e você vai lendo ali, você vai entender o porquê houve a destruição, a maldade, a perversidade humana, e houve a destruição, porquê veio o dilúvio, e nós sabemos que Noé ali construiu a arca de acordo com a ordem do Senhor, as ordens do Senhor, e ele e sua família foram salvos. Assim também Noé, assim também Ló foi salvo com a sua família a obedecer as ordens do anjo. Então, tanto Ló quanto Noé representam aqueles que serão poupados da ira vindoura, daqueles que serão salvos do juízo, do julgamento de Deus, porque é o que está futuramente previsto na Palavra de Deus, as profecias dizem isso, e nós temos que estar atentos. Amém? Deus abençoe a sua vida, compartilhe esse vídeo, gostaria que você deixasse o seu comentário acerca desse vídeo, acerca dos sinais que nós estamos vivendo nesses dias, e eu te vejo no próximo vídeo, no próximo estudo, em nome do Senhor Jesus, amém e amém.